Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio John, estamos hoje aí para mais um vídeo da série Inferno de Balas, e o game de hoje é o Batsugan. Bom, esse game aí foi lançado em 93 e é considerado o primeiro Bullet Hell, o primeiro Manic Shooter da história. Bom, ele foi criado pela Toa Plane, né, e cara, ele teve até uma segunda versão dele que ia ser lançada, inclusive tá nesse pacote dessa versão aí do Saturno, mas ela, cara, é uma versão tipo assim, ela tem algumas melhorias e tudo mais, mas o jogo ele vai dando looping direto, sem fim, né, e não tem final, né, o jogo só vai se repetindo, os chefes toda hora, as fases, né, então não achei tão legal. E vamos jogar então no modo normal, modo tradicional, arcade aqui, normal mesmo, com a música remixada, que a versão do Saturno também tem a opção da trilha sonora do game remixada, que ficou bem bacana. Vamos lá conhecer esse game? Vamos lá então. E aí estamos tendo a tela de escolha, temos três personagens, cada um com o seu tipo de tiro, seu tipo de bomba, né, e eu me afeiçoei mais ao primeiro, que ele tem um tiro assim, bem bacana, um tiro mais aberto, né, e forte pra caramba. Bom, o game ele é bem difícil, né, como eu falei, ele é considerado o primeiro Manic Shooter da história. O que são os Manic Shooters? São os Bullet Hell, aqueles jogos de nave extremos, inclusive eu fiz um vídeo sobre esse tipo de jogo, né, tem algum tempinho, procure aí na playlist, eu vou deixar no card e na descrição desse vídeo pra você ver, né, o vídeo que eu fiz, foi a quarta parte do vídeo sobre os 10 melhores shumups de todos os tempos, na quarta parte eu falei sobre os Bullet Hell, então eu contei um pouquinho da história dos Bullet Hell e os que eu considero os 10 melhores da história. Sendo que esse jogo aqui, ele é antigo, né, ele é de 93, essa versão do Saturno, ela foi lançada bem depois, né, foi lançada em 96, é, praticamente com, acho que a tua plan já tinha até falido, né, ah, cara, eu tô te falando, a gente começa a fazer besteira aqui, então, é, então essa versão, essa segunda versão do game que ia ser lançada acabou meio saindo, né, para os arcades, ela só foi aparecer nessa versão do Saturno, né, dá pra jogar os dois modos do jogo, o modo tradicional e o modo, é, esqueci agora o nome do nome, o modo especial, seria um modo especial, né, um modo aí que, cara, tem algumas melhorias, porém o jogo ele vai dando loop infinito, né, e eu não gostei disso, ele deveria ter um final, né, de repente tem uns dois loops aí e virar, aí o jogo não tem, vai só repetindo, repetindo fase, mil chefes sem fim, né, muda algumas cores, alguns detalhes do cenário também, né, mas basicamente é só isso, né, como eu falei, essa versão do Saturno tem modo de músicas remix, né, dá pra ouvir a trilha sonora do arcade, estamos jogando com a trilha sonora remixada, né, que eu considero melhor, né, tem legal essas músicas remixadas aí no Saturno com qualidade de CD, e tem outra coisa também, o jogo ali também tem um modo de evolução também, é, vocês estão vendo a barrinha ali, do lado ali do level 1, tem uma barrinha que ela vai se encher na medida que você vai destruindo os inimigos, e quando ela chega ali no final dela, a nave vai dar uma evoluída, e os tiros vão ficar cada vez mais espalhados, né, e fica verdadeiramente um inferno de balas também, é muito bacana o efeito, né, a nave vai evoluindo, além dos power-ups normais que a gente vai pegando, né, a gente também pode ir evoluindo a nave que vai evoluindo ali os tiros cada vez mais, né, vai ficando cada vez mais insano o bagulho ali, muito legal mesmo, é um jogo de nave extremo, com certeza, né, é, os tiros são muito rápidos, é um detalhe desse jogo também, né, eles quiseram fazer realmente um jogo que chocasse, né, os jogadores tradicionais de chumups, né, tava na cara que eles queriam, é, assustar mesmo a galera, inclusive, né, cara, como, é, a galera que criou esse jogo, né, a galera da Toa Play, com a falência da Toa Play, olha aí o level, evoluiu a nave, o level A, olha o tiro como é que ficou, essa galera da Toa Play, né, eles não ficaram desempregados, cara, eles foram trabalhar, eles montaram praticamente, a galera que trabalhou nesse jogo, foi praticamente a galera que montou a empresa Cave, né, que é, como eu já falei em outros vídeos, né, é a maior aula no estilo Bullet Hell, né, foi a criadora do Dodonpachi, né, do Mushi Himesama, e entre outros jogos aí, extremos, né, jogos de nave extremo, tá perdendo com a nave, cara, porque como eu já falei outras vezes, né, cara, quando a gente joga assim, conversando com a câmera aqui, né, fazendo esse bate-papo, a gente acaba se desconcentrando do que tá acontecendo na tela, né, então peço desculpa a vocês se de repente o desempenho não ficou tão impressionante aí, pra vocês, né, realmente jogando sem a câmera talidade, o desempenho tende a ser melhor. O jogo ali tem um truquezinho aqui, você dá pausa, ó, você tem três créditos, né, mas fazendo o truque, ó, A, B, A, B, X, A, B, você pode ir aumentando o número de créditos, B, A, B, X, A, B, A, B, A, B, X, A, B, 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 A, B. E assim a gente vai poder chegar no final mais facilmente, né, cara, como eu tô falando, como a gente joga aqui conversando aqui com a câmera, fazendo esse vídeo assim, né, pra criar o conteúdo pra vocês, né, geralmente o desempenho não vai ser o mesmo do que se eu jogasse aqui em silêncio, me concentrando aqui no que eu tô vendo na tela, né. Ah, já vamos pro primeiro continue, vamos inclusive trocar aqui de personagem, pra vocês verem o tiro, né, da menina ali, né, eu particularmente não costumo trocar, né, vou com aquele menininho do começo ali, né, do tiro verde, vou com ele até o final, que eu considero melhor, né, mas como estamos jogando aqui, né, pra vocês conhecerem o jogo, né, tô apresentando o jogo a vocês, é, então vamos mostrar, trocando os personagens também pra vocês verem também, né, como é o tiro de cada um, e aqui vocês estão vendo, ela tem um tirozinho rosa, né, mas ela também vai evoluindo, vai pegando outros tiros aqui, né. Inclusive, ela vai ficando muito forte esse tiro dela aqui, inclusive uma parte do tiro dela fica meio que teleguiado, ela vai direcionando automaticamente na direção dos inimigos mais fortes, não tá acontecendo, vai acontecer só quando eu evoluí pro nível 3, estamos quase chegando lá, né, a barra já tá quase cheia ali do nível 2. Ela dá aquele choquinho, né, que é o tiro principal, aaaah, miserável, né, com essa reação de cadeira, é bem legal, ó, tem hora que fica um monte de porquinho também, que ganha mais conta ainda, né, mas ainda não consigo entender legal como fazer pra aparecer, né, aaaah, mais outra gara, o tiro dela é mais fraco do que... ah, agora evoluiu, agora level 3, agora essa parte, se não me engano, aaaah, azul, é azul? Não, ainda tem que evoluir um pouco mais, pra poder ficar uma parte que segue os inimigos, ok, mais um power up, level 3, vamos lá, estágio 3, Mad Steel Darkness, é o chefe da fase, vamos lá, o melhor tiro, como eu falei, é o do primeiro personagem, né, que é o tiro mais forte, vamos lá, vamos botar o terceiro agora, esse aqui é o mais fraco de todos, cara, ele tem um tiro bem espalhado, à primeira vista, parece ser a melhor opção, porém, o tiro dele é muito, muito fraco, né, e demora a destruir os inimigos mais simples, caramba, cara, o desempenho está ridículo nessa jogada aqui agora, cara, puxa! costumo jogar aqui, se ainda continua, pelo menos, até a terceira, a quarta fase aqui, aaaah, está mal, está mal, o tio está mal, vou botar para o primeiro personagem mesmo, que é o que eu me apençoei melhor, os outros eu tenho um pouco de dificuldade, às vezes, para enxergar o estilo dos inimigos, justamente porque fica muita coisa na tela ali, e eles atrapalham você enxergar os outros estilos dos inimigos, que verdadeiramente atingem a gente, e derrubam, né, então eu prefiro jogar com esse primeiro mesmo, apesar de ser muito divertido, até eu já me acostumei com as cores dele, esse aqui, e consigo enxergar melhor o estilo dos inimigos, né, vamos jogar só com eles mesmo, o jogo ele não é muito longo, ele tem apenas 5 fases, né, ó, vamos parar, já dá uma evoluidazinha, o problema é que os inimigos, cara, eles já chegam, jogando tudo em cima da gente, né, terrível, cara, muita bala mesmo, ó, tem um brinco aparecendo do lado, já atirando, um jogo que é desafiador, até mesmo para os, para os fãs mais experientes do estilo, né, do jogo de nada, para os caras que gostam, o tiro veio em diagonal, cara, tentando me acertar de qualquer jeito, você vê que a evolução da arma, a gente não perde, mesmo depois que a gente evolui, né, a gente não perde mais aquela evolução da arma, a gente vai evoluindo ela mais um pouquinho, a gente perde ali os tiros adicionais, mas o tiro principal ele continua da mesma forma, só para ir ficando mais rápido e melhor, a gente não perde mais a tela ali, caramba! no modo especial, a bomba é bem melhor, bem mais eficaz, ela também é bem menos eficaz do que no modo especial, mas como eu falei, no modo especial, ele não tem final o jogo, pelo menos não me pareceu, já zeramos pela terceira vez, e o jogo nada de ter final, eu desisti realmente de fazer um vídeo mostrando ele assim, resolvi gravar de novo, jogando no modo tradicional, apesar de que seria legal gravar o jogo no modo especial, porque muita gente só vai ter acesso a esse jogo pelo Mami, então ele só vai ver a mesma versão que eu estou tendo aqui no Saturno, a única diferença é o som, a música remixada, que não tem a versão do Mami, que você pode de repente jogar no seu computador, no seu anulador, caramba! Muita bala! Outro detalhe também, é que a versão do Saturno, ela eliminou as câmeras lentas, que existiam na versão do Arcade, é um ponto positivo, porém ele torna o jogo bem mais difícil, a câmera lenta acaba ajudando a gente, em um jogo de nave, a câmera lenta é sempre algo bom, porque torna o jogo muito fácil de desviar dos fios, é um pacetinho, inclusive antigamente, tinha até controles que vendiam antigamente, na época do Mega Drive, eu lembro que tinha controles com câmera lenta, isso na época do Nintendinho também, que a gente usava em alguns jogos mais difíceis, para deixar o jogo um pouco mais fácil, na verdade o sistema era o seguinte, ele botava turbo na pausa automaticamente, então o jogo ia pausando muito rapidamente, pausando e despausando, pausando e despausando direto, vai ser milhões de vezes por segundo, aí o jogo ficava como se fizesse em câmera lenta, e se o jogo tivesse pausa no start, se não tivesse como uma vez acontecia, aí babou, aí ferrou o macete, seria muito bem vindo nesse jogo aqui, uma pausa assim, para deixar o jogo mais fácil, mas se você for jogar a versão do Man, a versão do PC, do emulador, você vai ver que esse jogo tem várias câmeras lentas, aí que acabam tornando que é o jogo mais fácil, essa versão do Saturn, como tinha memória de sobra, potencial de sobra, ele dei mais do que é do arcade, eles aproveitaram para eliminar a câmera lenta que tinha no jogo, mas o continuo, vamos lá, na pausa, peraí mano, tem a menor de canto a me chamar de apet... ai caramba, invencível, parece que a bomba nesse modo, ela tem um alcance bem menor, do que no modo, especial, ela pega lá em cima, pega os inimigos do que tem lugar, da tela, cara, estou tomando fuga bonita aqui, cara, quer dizer, eu tenho que me aproximar ali do inimigo, para a gente soltar bomba, senão não vai ter tanto efeito, talvez se eu soltar mais perto, tenha um efeito mais... caramba, o que é isso, gente? seja mais efetivo, perto dos inimigos ali, eu estou perdendo muito mais vida nesse modo, no outro modo que eu joguei, eu estava lidando bem melhor, acontece, nas melhores famílias, e chegou, já é o começo do chefezinho, e é bom já vir a gente soltando tudo o que tiver nele, pelo menos para destruir essa primeira parte dele ali, que ele vai soltar um raiozão ali, viu? spoiler desgraçado, olha, ah, 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 soltar tudo ali nele, tudo só na bomba, cara, que ele é muito difícil, se você deixar, ele começa a soltar tanque do lado da tela, umas hastes que vem rodando ali, batendo na gente, ainda bem que tem esse macete do continue, se não tivesse, o negócio ia ficar encardido aqui, para virar, jogando na moral, sem fazer esse macete, eu já consegui chegar até a, quarta fase, que é a quarta, e acho que o comecinho dessa quinta fase aí, mas daí não dá mais não, não dá mais do que isso não, muito pouco continue, e o jogo é bem difícil, claro que aparecem os inimigos fortes para caramba ali, não vai parando de aparecer bicho não, eles aparecem rasgando a gente ali do lado, vou dar as pontinhas, mas pegar a pontinha assim, é sempre uma furada, ali, o que eu falei, a máquina sempre tem mania de jogar, os itens na sua cara assim, mas ela sempre joga também os inimigos ali, despejando todo o seu ódio ali em cima da gente, uma enxurrada de bala na cabeça da gente ali. a gente vai quase que por osmose aqui, a gente nem tá vendo mais nada, a gente vai na sorte, vai jogando pro lado ali, não sempre dá certo, ah, parece que fosse morrer, o bicho nem aparece na tela, já tá vindo tiro ali, uma chuva de bala, vai começar a aparecer uns bichinhos aqui, pelas laterais, andando por esses trilhos aí, e eles vêm já soltando uma chuva de bala, o tira também agora, pego o paráculo máximo agora também, chegar sim o chefe, duas bombinhas que um tiro desse jeito, Pior que a coisa mais frustrante que tem no jogo de nada é você morrer quando você ainda tem bomba, esse que é o problema. Tinha duas bombas ali, não precisava ter morrido, mas é a fome de querer desviar dos tiros. A gente sempre acha que não vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Costumo dizer, se não tem chance de morrer, eu solto a bomba. Ah maluco ali, não tinha nem chance, nem vi os caras vindo. A máquina fazendo de tudo para eu não conseguir chegar com nenhum toaraco no chefe. Já está chegando inclusive. Até que agora eu consegui pegar, tomara que eu não morro. Caraco! Não fui comparar com o Marcinho, é agora. Esse chefe é bem encarnido, demora para morrer, tem várias etapas aqui. Várias partes ali para ser destruídas ali. Estão usando ali do lado. Veja que ele solta até um míssel em cima da gente ali. Veja que ele joga um míssel na cabeça da gente ali. Eu achei que tivesse um vencido ali. Tem umas partes que elas levantam e abaixam. Quando elas abaixam você não consegue essa craga para destruir. Caraca, eu joguei a bomba, cara. Não vai vir um tanque, vai vir um monte de coisa ali para te destruir. Ainda nem vei a última parte do chefe, cara. Não tenho uma ideia. Ah, agora veja. Essa parte roxa aqui. Ah, eu soltei a bomba, cara. Eu não falei, o jogo é bem curtinho, ele não é muito longo, né? E eu me decepcionei porque o outro modo, né? Esperava ver o final, né? Vou jogar o jogo para mostrar para vocês, né? Do outro modo, né? Com algumas diferençazinhas, né? Porque ele não foi lançado nos arcades, né? Só foi visto na versão do Saturno. Mas, infelizmente, ele não tem final. Ele fica dando só loop, né? Chegando esse último chefe, aí o jogo repete de novo as estágios todinho. E não tem fim. Fica nesse loop infinito, né? Bom, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o seu like. Se você também não está inscrito, por favor, se inscreva no canal também. E não esqueça de deixar aí nos comentários que outros jogos de nave vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série. É, eu também vou atender pedido aqui de jogos de nave de vocês, tá bom? Deixa aí nos comentários para a gente. Galera, agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.